Não guarda nos caminhos na madrugada, Depois virá o sol no seu cantão. Pode levar os últimos tempos, Acorda, meu amor, não quero nada. Oh, meus beijos têm sede do teu frango, Oh, meus lábios têm fome dos teus ventos. Levanta-te, meu amor, a noite é tua, Que devem do azul romance e poesia. As estrelas parecem lágrimas da lua, E a luz se transforma em melodia. Levanta-te, meu amor, a noite é minha, Mas a noite é menor, E o meu desejo só pensará, E o meu desejo só pensará, Que é outro vânto. E o meu desejo só pensará, Levanta-te, meu amor, Que é outro vânto. Tio.